Olá, seja bem-vindo à TV do Vendedor. O meu nome é André Ortiz, sou professor de MBA da FGV. Estarei aqui hoje lhe dando algumas dicas sobre como se comportar em uma entrevista de emprego. O primeiro passo você já fez, que foi o de realizar o currículo e ser selecionado entre milhares e milhares de concorrentes. Pois bem, a hora da entrevista é a hora realmente que você venderá o seu peixe, a sua imagem, exatamente a sua experiência, as suas expectativas. Saiba você que o entrevistador também estará nervoso. Não é só você, porque a responsabilidade também é dele, de selecionar uma pessoa boa ou não. Algumas dicas para entrevistas são muito válidas. Primeira dica, não tente ser quem você não é. Seja sincero, olhe no olho da pessoa. Cuidado também para ficar mexendo muito com a mão, ter alguma caneta ou algum objeto que vai denotar o nervosismo natural que você estará naquele dia. Portanto, haja de maneira natural. Segunda coisa, pergunte também ao entrevistador qual que é a expectativa que ele tem de você. Não é porque você está sendo entrevistado que você está num muro para ser metralhado. De maneira alguma, valorize-se. Exatamente, pergunte ao entrevistador qual a expectativa e também o que tem a empresa a lhe oferecer. Mas é lógico, isso você fala com parcimônia, com cautela, ao final da entrevista, não já no começo. A terceira dica é a sua aparência. É, você mulher, cuidado com maquiagens exageradas ou perfumes muito fortes. E você homem, também, cuidado com a sua aparência, cabelo, dente, unha, a roupa em si. Você não precisa usar uma roupa de marca. Mas, antes, estude muito bem como é que é o estilo da consultoria, ou da agência, ou da empresa que você está indo fazer essa entrevista. E se adapte. Pergunte até antes pelo telefone qual é a roupa, se tem alguma vestimenta específica para a entrevista. É sempre bom pecar pelo excesso de zelo, de cuidado, do que pela falta. Na entrevista, quando você for perguntado sobre pretensão salarial, lógico, valorize-se. Quando você for perguntado sobre pretensão salarial, sempre coloque uma gordura naquilo que você queira. Se você está desejando, por exemplo, ganhar dois mil reais, coloque dois mil e quinhentos reais a negociar. Tudo questão de você também sentir qual é a pretensão oferecida pela empresa que queira te contratar. Espero que essas dicas hoje possam ter lhe ajudado. O meu nome é André Ortiz e esta é a TV do Vendedor.